Fala pessoal, todos bem aí? Violão Takamini GD11 MCE aqui na oficina, novíssimo, o cliente acabou de comprar e veio para uma regulagem porque as cordas estão realmente altas E ele quer que tente baixar um pouquinho, eu achei alta inclusive no nut, mas vou avaliar tudo com calma Para ver como pode ser feito esse serviço, o Takamini é um velão muito complicado para baixar a corda porque ele não tem, ele tem aquele berço de metal aqui Você não consegue comer o rastilho da forma tradicional, então se você quer acompanhar essa jornada, só curte o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sino de notificações E compartilhe esse conteúdo, só assim a gente vai fazer o canal da 4HandsLutieria explodir e eu preciso da ajuda de todos vocês para isso Meu nome é Eduardo, muito obrigado e até o próximo vídeo